Temos um cabeça de lista que é vice-presidente do Chega há muitos anos, um nome reconhecido da sociedade, com experiência, aliás, arrisco-me a dizer que vai ser o único adulto na sala destas eleições europeias, visto que outros estão longe disso, e apresentaram candidaturas honestamente ou caricatas ou pouco credíveis, já de pouco credível, e a do Partido Socialista honestamente, um desrespeito para com os portugueses, uma ministra que sai depois da morte de um bebê, de uma grávida que não conseguiu ter o seu bebê, de ter deixado a saúde no estado em que está, a escolha do PS não podia ser pior. Quem se desviou das promessas eleitorais foi o Luís Montenegro, que disse que iria fazer a maior devolução fiscal do nosso tempo e tinha um argumento fiscal. Então o Chega e outros partidos tiveram que vir corrigir isso. Disse que queria devolver rendimentos às famílias, até agora nada. Disse que queria resolver o problema dos polícias, até agora nada. Disse que queria resolver os professores, até agora nada. E portanto, eu percebo o desespero de Luís Montenegro, quando não se consegue governar bem, a melhor forma é dizer, atenção, o PS e o Chega estão juntos. O que ele quer dizer é, eu não consigo fazer melhor e os outros estão a fazer melhor que eu no Parlamento.